O Cacai Toledo era considerado foragido desde o fim do ano passado. Segundo a investigação da Polícia Civil, ele teria mandado matar Fábio Escobar, que denunciou um esquema de propina no serviço público lá em Anápolis. E a Mônica Novaes está agora na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e vai trazer todos os detalhes pra gente. Mônica, primeiro, boa noite pra você. Onde que o Cacai foi preso? Boa noite, Nayara. Boa noite, Magno. Olha, ele teria sido preso em Samambaia, no Distrito Federal, e até agora há pouco estaria no IML, passando por exames de corpo de delito, todos esses procedimentos, quando alguém, então, tem a prisão cumprida. Lembrando aí, então, que foi esse cumprimento de prisão, depois dele estar aí há meses foragido da Justiça, depois de ter sido indiciado, denunciado pelo Ministério Público e ter se tornado réu nessa ação penal que apura, então, a morte do empresário Fábio Escobar. Essa prisão cumprida lá, a gente ainda não recebeu nenhuma informação ou confirmação da Polícia Civil se ele virá ou quando virá aqui pra Goiânia, se ele deve ser levado pra algum presídio ali em Brasília, mas está marcada pra amanhã uma coletiva às 10h30 da manhã na Secretaria de Segurança Pública, no Conselho Superior da Polícia Civil, pra trazer mais informações. A gente tem aí imagens que foram repassadas pela Polícia Civil um pouco mais cedo do momento dessa prisão. Ele não ofereceu resistência e mais detalhes, né, de como ele foi localizado, onde ele estava, quais foram esses trâmites pra se chegar, né, a efetuar essa prisão. E lembrando que ele também estava na lista de foragidos da Interpol, porque a polícia não tinha informações se ele ainda estaria no Brasil ou poderia também estar em outro país. E relembrando esse crime, a morte de Fábio Escobar aconteceu em junho de 2021. O empresário foi morto a tiros na cidade de Anápolis por dois homens que se aproximaram, né, chegaram dentro de um carro. Nessa ação em que o Cacai Toledo é réu, outros três policiais militares também aparecem como réus, né, devem ser julgados por essa morte. E, segundo a polícia e o Ministério Público, ele seria o mentor intelectual, então, deste crime. Perdão, é... Eu ouvi uma interferência, achei que vocês queriam fazer alguma pergunta. Então, relembrando, né, o crime aconteceu em 2021 e Fábio Escobar chegou a trabalhar, né, na campanha política de 2018 junto com o Cacai Toledo, só que no ano seguinte ele passou a denunciá-lo, a acusá-los, né, acusar o coordenador de campanha e político de desvios de dinheiro, de Caixa 2. E aí, essa teria sido a principal motivação, segundo a Polícia Civil e segundo também o Ministério Público, né, a motivação dessa morte e ele figurando, então, como mentor intelectual neste crime. Eu volto com vocês.